Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Paulo da Tecnologia O tão aguardado teste de câmera S23 FE contra S21 FE Tô iniciando aqui com o mais antigo S21 FE Então, deixa o like por favor nesse vídeo e se inscreva no canal se você quiser acompanhar mais vídeos aqui Eu tô com o S23 FE fazendo muito teste e hoje é o teste de câmera Tô iniciando a Full HD 60, aqui nós não temos estabilização Mas o que eu quero testar é os extremos dos dispositivos Se faz Full HD 60, eu vou fazer Se faz Full HD 30, eu vou fazer dessa forma, tá bom? Pra gente ver a evolução entre os dois dispositivos Caso queira economizar de verdade pra comprar um S21 FE, tá valendo muito a pena agora Entra no nosso grupo de ofertas, o link tá aqui na descrição E você economiza de verdade, tem Telegram e tem no WhatsApp, você que escolhe Bom, eu vou colocar lado a lado, vou alternar os áudios aí E como eu disse pra você, sempre a resolução máxima Então comente aqui embaixo também o que você tá achando do áudio E você vai ver nitidamente a evolução Porque sim, tem uma evolução e eu quero que você veja agora E a evolução já começa aqui nas câmeras frontais de cada dispositivo Vou deixar o S21 FE à minha esquerda e o S23 FE à minha direita Percebo que o alcance dinâmico ficou um pouco melhor, ó Tô contra o sol, mas tô percebendo que tá pegando mais detalhes Tem um passarinho aqui na frente Vocês estão vendo que eu estou um pouco mais aproximado no S23 FE E é justamente por causa disso aqui, ó Quando você anda, a estabilização a 4K 60 frames por segundo Que é a resolução que eu tô Ela funciona e funciona muito bem Agora em relação ao alcance dinâmico eu já não sei dizer Porque a tela do S21 FE ficou mais escura, né A Samsung tem essa característica Mas em questão a qualidade de cores, a qualidade de áudio Você vai deixar nos comentários pra mim aí Porque eu não posso julgar nada pelos comentários Pelos comentários não, pelo que eu tô vendo na tela Justamente pelo fato da tela enganar bastante, né A tela nós temos 1450 nits no S23 FE Contra 1300 nits no S21 FE E olha só o alcance dinâmico Realmente são muito bons em câmera Mas eu acho que o S23 FE está um pouco melhor Diga nos comentários o que você achou aí Essa é a qualidade, a Full HD 60... A Full HD não, a 4K 60 frames por segundo E realmente muito boa mesmo Vou aproximar Foco no infinito, nos dois positivos Não é a câmera do S22 ou S23 que tem um foco variável Mas é uma ótima câmera E mudou também agora a questão de megapixel Temos 32 no S21 FE, mudou pra 10 no S23 FE Pra vocês verem que megapixel nem sempre é sinônimo de qualidade Bem como também nas câmeras traseiras principais Tivemos mudanças e mudanças boas Pro S23 FE Mas nesse momento não sei julgar qual dos dois está melhor Tô tomando todo o cuidado do mundo pra não tapar os microfones Nós temos estabilização digital e óptica nos dois positivos Vocês estão vendo que não tá tremendo quase nada Mas tô andando aqui com a mão bastante balançando Vou testar o S23 FE ou foco O S21 FE também Os dois pegam muito bem, muito rápido inclusive Dá pra ver lá que tá o tempo meio encoberto Mas tem uma clareira de céu pra gente testar o alcance dinâmico Eu não sei como que tá aquela mata ali Porque tá bem clara aqui Não tô conseguindo visualizar o conteúdo das telas E tá bem fluido, viu? 4K 60 não é pra qualquer dispositivo não Ainda mais estabilizando dessa maneira Que vocês estão vendo aqui Tô andando, balançando bastante a mão E tá quase zero tremidos Beleza? Essa é a qualidade a 4K 60 Novamente vou testar um foco aqui Só pra gente ter certeza Olha só Um objeto em movimento Uma folhinha Muito bom nos dois, né? Fala sério Realmente Samsung é mestre em fazer isso A gente só não tem como alternar entre as câmeras aqui, né? Mas a 4K 30 tem como fazer isso sim Mas 4K 60 tá de ótimo tamanho já aqui Pelo que a gente tá vendo Os dispositivos estão quentes? Sim, estão morninhos Mas eu acho que vai aquecer mais ainda Bom, nas câmeras ultra-wide A gente, eu acho que não teve muita evolução Em questão à resolução delas Temos 4K 30 frames Que é a resolução atual Que estamos fazendo aqui A vantagem é que tem como você fazer isso aqui, ó Alternar pra câmera principal E depois pra 3x de zoom 4K 30 frames por segundo Mas eu tô percebendo que no S21 FE Nós temos uma tremedeira ali no zoom Vocês estão vendo? Que às vezes eu paro Eu tremo um pouco a mão Ele tá tremendo mais no S21 FE E já no S23 FE não S23 FE tá se comportando melhor Com a estabilização Vamos voltar aqui, ó Pra principal E já pra ultra-wide, ó Voltei de uma vez aqui no S21 FE Vocês me desculpem Vou testar a estabilização aqui agora Opa Tô segurando errado aqui Peraí, galera Rapidinho Pronto Agora voltei ao normal Quase deixei cair aqui Mas tá tudo bem Tá tudo certo Olha, o canso dinâmico pegando muito bem Gosto de fazer aquele teste também aqui, ó Da árvore, dos galhos Vamos aqui embaixo dela Aí, ó Agora sim Vocês estão vendo que às vezes prioriza o céu Escurece um pouco o tronco, né? E o foco é no infinito, galera Olha só Nós não priorizamos o foco aqui Num ambiente só Aliás, a lente não prioriza, né? Mas é legal dessa maneira aqui Eu gosto bastante das câmeras assim Que abre o ângulo, né? Não abre tanto assim no S23 FE É 0.6 Enquanto no S21 FE É 0.5 Diga o que você achou aí Do áudio nos comentários Do vídeo, da qualidade também Porque a gente vai testar aqui agora A câmera 3x de zoom A 4K 30 frames por segundo E essa aqui é a câmera telephoto A câmera de zoom 3x Já percebo que tá um pouco mais claro no S23 FE E só pra vocês terem uma ideia Tô enrolando a língua aqui Vou voltar pra ultrawide Ó, ultrawide maior o ângulo no S21 FE Tem essa diferença Ó, uma vez E agora 3x de zoom Pega longe, olha só A gente consegue ter uma dimensão boa E principalmente Dá um zoom em algum objeto Mais longe Que a gente quer testar Que a gente quer fotografar Principalmente pra fotografia, tá? Mas pra vídeo funciona muito bem Tô fazendo aqui na resolução máxima 4K 30 frames Tem uma estrada aqui, ó Vocês devem tá percebendo Tá passando bastante movimento nela E eu acho que deve tá pegando Agora a estabilização Ó, vou testar aqui Vou andar Pra gente ver se segura bem Ó, não pode mexer muito a mão, né? Porque fica com esses solavancos aí Mas eu percebo que tá um pouco melhor No S23 FE Deixa nos comentários aí E deixa aquele like também Pra você não esquecer Tá bom? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal 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 Mas o antigo modelo ainda está Muito bem e muito bem obrigado Vale a pena você comprar sim Principalmente para quem cria conteúdo para a internet Coloca nos comentários o que você achou Se você achou o S21 FE Que dá um caldo bom ainda para muito tempo Se o S23 FE está com uma diferença grande Comenta aqui que eu quero saber Comenta aqui que eu quero saber e até o próximo vídeo Obrigado por assistir até aqui